E aí gurizada, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo aqui no meu canal Marcos Júnior aqui E hoje eu quero falar pra vocês que sim Eu vou contratar um novo cameraman Como vocês viram no começo do meu canal Meu terceiro vídeo, acho que foi Eu postei um vídeo mostrando meu novo cameraman Que era o João e tal Mas infelizmente não deu certo Agora eu não vou falar pra vocês o porquê Não deu certo, talvez mais pra frente Mas agora eu não vou falar Mas eu tô pensando em contratar um novo cameraman E já tá meio que certo isso Esse cara que é pra ser meu cameraman Já gravou uns vídeos pra mim Ele já gravou eu mostrando os produtos da loja Quando eu bati 100 inscritos também ele gravou Enfim, ele gravou uns 4 ou 5 vídeos pra mim já Então eu não sei se vocês gostaram dos vídeos que ele gravou Comentem aqui nesse vídeo Vão lá naqueles vídeos pra quem não assistiu Mostrando os produtos da Patrão Velho Nos 100 inscritos Procurem alguns vídeos aí Que eu acho que vai ter alguma outra pessoa gravando pra vocês E vocês comentem aqui nesse vídeo o que vocês acharam dele Se vocês gostaram Praticamente já tá certo com ele, tá? Ele vai... Ele não vai conseguir vir todo dia Todo dia mesmo Mas... Mas isso a gente consegue gravar num dia dois vídeos Daí eu posto um dia, um no outro E daí ele vem no outro dia Tipo um dia sim, um dia não A gente vai alternando Mas no final eu creio Creio eu que vai dar certo dessa vez Mas se não der A gente corre atrás de outros que tem Eu não sei quando que eu vou conseguir postar o vídeo dele Apresentando ele Porque eu tenho que falar com ele Ainda tudo certo Se ele vai conseguir vir mesmo Um dia sim ou um dia não Mas eu já tô gravando esse vídeo Porque tá praticamente certo já Hoje é uma quarta-feira Eu vou postar esse vídeo Sexta-feira eu acho Eu vou ver quando que ele pode vir Pra gente gravar Daí talvez saia sexta-feira Esse vídeo aqui Que eu tô gravando pra vocês Então agora eu vou dar umas Umas dicas dele Umas dicas dele aí pra vocês Pra ver se vocês conhecem Se vocês já sabem quem é Eu tenho bastante inscritos na minha cidade Que a maioria são meus amigos E meio que desconfio já de quem seja Então eu vou fazer umas dicas aí pra vocês Então a primeira dica Já eu já tô avisando Que eu estudo em Xancherê Eu não estudo aqui na minha cidade Ele é um cara que não vai comigo de ônibus O João ele ia comigo de ônibus Que foi o meu primeiro cameraman Ele ia de ônibus comigo Ele estudava em Xancherê também Mas esse ele é daqui da minha cidade mesmo Aqui do Ponto Serrado Ele não estuda em outro lugar Ele estuda aqui Ele estuda aqui na minha cidade Porque o mais que eu posso falar Que ele é um cara que sempre tá comigo também A maioria das vezes agora nesses últimos dias A gente tá se encontrando justamente pra gravar vídeo Ou quando tem alguma festa no sítio O pai convida o pai dele pra ir jantar lá e tal Se ele vai junto Acho que eu já vou revelar ele nessa segunda dica ali que eu dei Porque não tenho muitos amigos que vão em festa Que o pai convida Mas eu tinha o que era o João Mas ele tá Agora já descartamos ele Porque ele já foi Ele não vai ser ele de novo Não tem nenhuma chance de ser ele de novo Então tem alguns Alguns outros amigos meus Aí tem mais uns Uns 3, 4 amigos que vão em festa Que o pai convida os pais deles Daí quem é da minha cidade Quem já sabe mais ou menos Já sabe de quem eu tô falando Eu espero né Mas Eu lembrei agora Que sexta-feira vai sair um outro tipo de vídeo Então talvez o vídeo apresentando ele Vai sair quinta Que é no caso amanhã Ou sábado Então eu tô vendo Se eu tenho vídeo pra postar amanhã ainda Que é na quinta E se eu não tiver Daí eu posto apresentando ele amanhã já Amanhã já pra vocês Mas se eu tiver vídeo pra amanhã Daí eu já tenho um pra sexta Daí vai sair só no sábado O vídeo apresentando ele O que mais que eu posso falar Ele é um ou dois anos mais novo que eu Ele tem Não acho que ele é um ano mais novo Acho que ele tem 14 anos Mas Eu não vou mais dar muitas dicas Senão vocês vão descobrir Vão descobrir fácil Então aguardem o vídeo De eu De eu revelando Quem é ele Que vai sair provavelmente Agora que eu lembrei No sábado Mais provável Eu saí no sábado Porque não sei se ele pode Vim amanhã também Pra gente gravar Mas então Esperem o vídeo Apresentando dele Apresentando ele E esse foi o vídeo Obrigado a todos Que assistiram até aqui Vou contratar um novo Cameraman Então como eu falei Pra vocês Antes dos vídeos Lá que ele tinha gravado Pra mim Vão lá e vejam Aqueles vídeos Quem não viu E comentem Se vocês acham Que ele grava bem Quem já viu Também comenta Se vocês acham Que ele grava certo Ou não E se vocês acham Que ele não grava certo Deixem nos comentários Aí como é que vocês gostam Que grave Que eu passo pra ele Ou ele vê aí Nos comentários também Provavelmente ele é Meu inscrito E ele Começa a gravar Do jeito que vocês querem Então Quem gostou do vídeo Deixa o like Comenta Compartilha Com seus amigos Seus familiares Se inscreve no canal E ativa os sininhos Que em breve A gente vai bater 200 inscritos Tô ansioso Pra acontecer isso também Mas então Muito obrigado mesmo Esse foi o vídeo Vou contratar um novo Cameraman Valeu Tchau 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 Tchau